Fala galera tudo maravilha com vocês tudo beleza para vocês que acompanham o canal Fabinho mais um vídeo aí do canal e hoje estamos aqui no sítio galera mostrar para vocês um pouquinho do sítio a gente também sem tempo de gravar vídeo eu sei que a gente tá devendo vídeo para vocês aí galera não tempo de fazer edição aí para vocês né a gente pede mil desculpas aí a gente agradece vocês estão no canal né canal Fabinho muita correria aí sobrou esse tempinho aqui eu vim aqui para o sítio eu vou mostrar para vocês um pouco aqui né da natureza do sítio aqui para fazer plantação de milho vocês verem a gente vamos descer para baixo para vocês verem aí a gente tá com a pressão aqui não que a gente vai matar passarinho fazer nada de mal carregar só por segurança maravilha a gente vai subir lá em cima agora o pai meu irmão tá passando veneno no esse mato aqui ó só para matar essa 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 praga aqui ó vou subir lá em cima agora você tá passando veneno no sítio do do cuca vai ter o confinamento lá a gente vai fazer bastante vídeo né para vocês aí aqui eu vou ter um conteúdo muito bacana beleza então vem comigo aí no canal Fabinho vocês é nóis hein tá bom galera galera tá vendo também tá bom galera e aí 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 chique, esse veneno que ajuda, depois de 10 dias já pode soltar o gado e já deixar o outro lado passar meu pai já ta no pé do eito oh pai rapaz de céu, quero ver passar essa cerca de esticada aqui menino de céu ui rapaz ta acima um pouquinho do peso opa, beleza e ai? como ta o trabalho? beleza, como ta o trabalho ai? ah, cansado o ombro já ta cumprido ai pra vocês verem galera, essa aqui é a maca de veneno o pai ta mermão lá em baixo ele como que é o preparo desse veneno ai pai quanto que ele vai de balda de água com litro pai um um copo e meio americano um copo e meio por maquina ai e quanto litro é a maquina? é 20 litros a maquina como chão esse veneno ai pai? tordão até ver tem alguém no canal, tem um sítio com essa marva também né pode usar esse tordão ai e só mata foi a larga tordão tordão tanto faz e só mata foi a larga só foi a redonda redonda a larga né capinho mata depois de 10 dias pra ficar calgado né é isso? é mais ou menos vamos ver o pai passar o veneno tamanduazão ali andando tamanduazão ali andando caramba ai rapaz olha só olha só é isso que eu falo pra você galera no sítio é tudo surpresa a gente menos espera e a gente galera a gente tá ganhando essa carga de pressão eu sei que não faz cosca nenhuma só que semana passada vai semana passada galera a onça pegou um carneiro lá não tem a foto do carneiro ai mas não sei se o youtube vai se ele vai liberar pra mim essa foto vai bloquear com o melhor do carneiro a onça vai vai nossa senhora rapai do céu olha que tamanho disso ai cara nossa onde está isso aqui mostrar pro meu pai lá ah boa rapaz não vai acreditar cara nossa senhora é a entrada do carregador de casa aqui do sítio cara olha só olha só olha só olha só olha só tá eu vou descer lá então na perna por dele tá beleza mais uma vez galera quem não viu o vídeo lá da cocinamento que eu fiz o vídeo aqui do do boca os boi dele é de ângulos o menore tá aí no meu canal vou deixar a descrição do link do vídeo nesse vídeo meu aqui tá bom entra lá e ajuda nós ai vamos lá vou passar o veneno agora vamos embora o pé do ele tem um chumbinho estralando na bolsa tem um chumbinho estralando na bolsa bora moçada esse veneno ele mata ele mata esse esse mata aqui que é a marva e o capim não mata ele mata essas foi a larga tipo isso aqui esse aqui também mata entendeu tem um veneno aí muito moderno aí que né passaram aí pra fazer esse tipo de serviço aí não é tinha um pingo d'água ali na dentro da câmara vamos ver agora vamos tomar uma manchinha aí no começo do vídeo aí vai ver a manchinha d'água não tinha visto cara doido começou a matar já ó a marva aí ó vocês podem ver também não sei foi chique chique vai matar né o o o mal o 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 Chique mesmo ou não? Não tão chique que nem que ele não queria, mas tá chique. Olha pra você ver aí. Aí é que é pra você, ó. Aí, ó. Dá pressão, dá pressão aí. Sai coisa louca, gente. O matinho que foi alargo vai tudo pro saco. Mesmo com chuva, com sol, né, velho? Aqui tem toco de aquário demais, hein. Esse toco é um metal chique mesmo. Vou pegar toco aqui pra... Vou pegar toco aí pra tocar na aquário. Quem quiser deixa um toco pra mim aí. Eu tô vindo aqui, que mora na frente de Numericada aí, ó. Eu levo os tocos pra vocês aí. Entrega pra vocês, beleza? Os tocos muito bonitos e chique aqui, ó. Você vê isso aqui, ó. Olha aí. Olha que toco chique. Rapaz... É um toco chique mesmo num lago ornamental aí, ó. Fica 10, hein. É um toco chique. Olha cada toco ornamental, um pique mesmo, olha. Que tem aqui no sítio, ó. A igreja roeira pura. Aroeira, aroeira. Olha. Você vê? Chique. Olha a roeira, galera. Olha isso aqui, bora. Olha a carinha. Esse aqui lá era o campo principal, galera. Pra vocês verem, ó. Olha o que ficou. Tá com bastante peixe aí, meu pai. Até tem esse senhorquinho aqui. Pro gado não entrar, pra não suriar, né? E acabou secando mesmo e não voltou não, não. Pra vocês verem. É, pra vocês verem, né? Que dureza. É isso aí, ó. Aí Deus sabe o que faz, né? Quem sabe um dia vai encher isso aqui, tá na tampa de novo, né? Vai pra pegar o trator. Agora afundar isso aqui, ó. Né? O trator aí, fazer um buracão. Reforçar mais o... Tá bom aqui aqui, ó. Né? Vira. Aí, se Deus quiser, a mão também encher. Vai dar sorte pra mais peixe. As carneiras aí. Uô, carneira. Carneirada, carneira, carneira. Uô, carneira. Tem pinga aí, ó. E vamos lá. Coisa fina, né, galera? Veja aí, vamos lá. Vou mostrar por vocês, né? Agora vamos lá aqui, né? Se eu estiver aqui, né? Sítio. Nossa peripinha. O carregador dele, né? Chico. O cara do baladeira, pra você ver, ó. ó, tem banana, tem um local aí, verdinho, pede ponde, ó, tem um cara de bola, não sei se é, tem um pede, pede pão, pente, pene, 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 ó, tem um mole aí também, avê de caju, primão com cavalo, marrom rosa, um pene, pene, ó que tá uma pimentinha, ó, chique, e um monte de ocalpo no interior Tem pé de cabuteado, pé de abóbora, sol, pé de mamão, coisa linda, né, não precisa dizer, uma pegadinha, pé de cabuteado, alto, o sítio é uma maravilha, quando eu vim pra cá pra você, o sítio, a sítio pede cabuteado, ó, agora bota lá, olha que leidão, mamãe do trigo, cabuteado, se você vier, coisa linda, né, galera, sítio não tem pra ninguém, né, é uma maravilha demais, show de bola, tô apaixonado por isso aqui, ele vai me aposentar, vem pra cá, tamo junto, vamos dar uma vortiga aí do milho agora, desceram no corvo, agora descendo aqui, ó, pra você ver o que é, o que é pena aí, mexeram aqui, ó, virou outra cagada de uma coisa, pegaram aqui, pegaram algum bicho aí pegou alguma ave, ó, pra vocês verem, ó, mais ali, ó, algum bicho aí pegou alguma ave, ó, pra vocês verem, olha que é pena aqui, rapaz, esse tema aqui tá meio bruto, hein, tá tudo peba, peba, ele tem a patinha igual do, igual do porco, ó, não sei ver, ó, tanto de rastro que tem aqui, ó, vocês sabem que rastro que é esse? dá pra vocês verem o rastro, ó, isso aqui, ó, parece um pézinho de criança, ó, tá na verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês, né, a gente vai no meio do mato agora, pra quem tá, e aí eu vou falar pra vocês, ó, a gente desce assim, chega até dá uma arrepiada, tá mesmo, não é por nada não, mãe, a gente vai saber o que que acontece na natureza, aí, né, eu agradeço a companhia de cada um, né, agradeço a espera de cada um aí, o vídeo que o Fabinho coloca no canal aí, e se Deus quiser a gente vai subir, vamos subir integralzinho, integralzinho, a gente chega lá, maravilha, desejo a vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, tamo junto, galera! Tchau, tchau, tchau!